Murilo Azevedo que tá mandando pra toda mulher que é safadinha Que gosta de roça-roça que se acaba na orgia Que gosta de roça-roça e se acaba na orgia Então pra começar o combate, o UFC da putaria Toca aí DJ do baile, sininho da ousadia Então soca, soca, soca nessas novinhas Então empurra, empurra, empurra nessas novinhas Então soca, soca, soca nessas novinhas Então empurra, empurra, empurra nessas novinhas Ela gosta que empurra e que soca, que empurra e que soca de novo Ela gosta que empurra de frente e se empurra atrás, ela acha gostoso Ela gosta que empurra e que soca, que empurra e que soca de novo Ela gosta que empurra de frente e se empurra atrás, ela acha gostoso Nessa tcheca, nessa tcheca, nessa tcheca, vai que tá maravilhoso Nessa tcheca, nessa tcheca, nessa tcheca, vai que tá maravilhoso Toca aí DJ do baile se nem outra ousadia A Esther que tá mandando pra toda mulher que é safadinha Que gosta de roça-roça que se acaba na orgia Que gosta de roça-roça e se acaba na orgia Então pra começar o combate, o UFC da putaria Toca aí DJ do baile se nem outra ousadia Toca aí DJ do baile se nem outra ousadia Então soca, soca, soca nessas novinhas Então empurra, empurra, empurra nessas novinhas Então soca, soca, soca nessas novinhas Então empurra, empurra, empurra nessas novinhas Ela gosta que empurra e que soca, que empurra e que soca de novo Ela gosta que empurra de frente e se empurra atrás Ela acha gostoso, ela gosta que empurra e que soca Que empurra e que soca de novo Ela gosta que empurra de frente e se empurra atrás Nessa tcheca, nessa tcheca, nessa tcheca Vai que tá maravilhoso Nessa tcheca, nessa tcheca Nessa tcheca, vai que tá maravilhoso Toca aí DJ do baile se nem outra ousadia Toca aí DJ do baile se nem outra ousadia